Hoje nós vamos de Mito Games galera, nós vamos de livezinha de jogo BR E o jogo da noite vai ser Wild Dogs Head Return É um jogo beating up, vou mostrar aqui pra vocês a telinha do jogo, trocar uma ideia sobre jogueira Deixa eu baixar um pouquinho a música pra nós conversarmos um pouco melhor aqui Então, grisadinha, Paulo lançou um vídeo, tá beleza, mano Wild Dogs Head Return é um jogo de clássico, sabe? Tipo retro, lembra aquele joguinho que a gente jogava nas antigas, nos fliperaminha? Que ia correndo de lado assim ó, e evoluindo na fase, e no final chegava um chefão E tu ia evoluindo o teu boneco e tal Esse jogo aqui, ele é bem maneiro, eu tava olhando Aqui tem umas imagens do jogo pra ver, é uma animação, ele é bem cartoon, é bem bonito o jogo Não joguei ele ainda, só baixei o jogo que a Mito Games me mandou a chave É uma empresa que já tá há oito anos no mercado aí Inicialmente eles estavam com jogos educativos, né? Até tem aqui alguns logos que eles trabalhavam com jogos educacionais, jogos escolares e coisa nada Sebrae, e agora eles começaram a desenvolver games E esse Red Nose War Dogs deles aqui é um jogo que já tá há algum tempo já no mercado Eu não conhecia, não conhecia nem a Mito Games, vim conhecer por indicação E mandei um e-mail pros caras, conversei com eles e eles me mandaram a chave desse jogo Aí tem a demo, que já me mandaram todos os bundles e tal pra fazer conteúdo Então também vou fazer conteúdo pro The Elements E tem mais um depois que eu já recebi também o jogo Só que esse ainda não foi nem lançado, ainda seria um Early Access pra gente ver como é que é Mas esse eu não baixei o jogo ainda Eles me passaram acesso à documentação pra baixar o jogo, mas esse lá não cheguei a baixar ainda Esse joguinho que nós vamos jogar aqui, o War Dogs, ele tem pra todas as plataformas Playstation, Nintendo, Xbox, Steam, então ele é multi-plataforma, cross-plataforma Vamos dar uma olhadinha no clipe dele aqui Depois a gente já abre o jogo lá Um clipezinho bem curtinho Vamos dar uma olhadinha como é que é o game Acho que aqui ficou bem baixo, né Tu vai passando fases e vai enfrentando boss e vai adquirindo novas habilidades, novas skins, combo Aí tem o modo berserk que tu fica bem fortão e dá uns danos bem alto Acho que vai ser bem divertidinho, cara É um jogo que não é pra ser muito longo, é um jogo curto de 8 fases E tem mais uma fase lá que é horda, ficam vindo várias horas pra tu descer a porrada nos cara E adquirir dinheirinho pra evoluir teu boneco Essa vai ser a moral do game, galera Vamos lá, deixa eu pegar o remote desktop aqui que eu nem abri agora ainda E aí depois nós vamos de Favazinho hoje Hoje eu não sei se eu vou jogar Harim Bodo Talvez eu jogue, vamos ver Se tiver gente pra jogar Valorant, eu vou de Valorant Não, eu vou de... De... Eu vou de... De Hogwarts, Hogwarts Legacy Deixa eu atualizar essa minha tela aqui Que parece que eu tô com um delay Só pra mim tá mais... Mais atualizado Wilco Vai Então vamos lá Vamos conhecer o War Dogs Heads Return Vambora Primeiro acesso direto com vocês, hein Não fiz nenhum acesso Solo do game Vamos descobrir juntos como é que é o negócio aí Cara, eu lembro da época que a Rednose era famosona Que tinham... Galicurizada, era louca pela Rednose Caderno na escola, coisa arada Vamos ver o que que tem tudo aqui Tutorial, missões Odex Odex, loja Olha o que que tem aqui na loja Os bonés do doguinho Doguinho Black Power Temos as camisas Ó, o doguinho é bombadão, mano Logicamente estilizadas todas elas da Rednose, né Calça também Temos algumas calças Calça de lutador Esqueleto Uma calça muito louca Sapateira Ó, sapatinha social pra dar bicuda O que que é isso, cara? Ah, essa é daquela última skin ali Que pelo jeito é um... Vamos ver como é que ganha essas moedas Ó, foneseira Pá, ó, clean de pirata Da hora Acessório Que acessório Implantes Ah, ó Furry Tech Ah, tem algum... Aqui tá tudo em inglês Será que vai ter... Será que tem como traduzir ele nas configurações? Vamos ver Configurações Idioma em português Já tá em português Dificuldade normal mesmo Opa Acho que não tem mais nada Volume tá bom Controle, crédito Tem algumas coisas em português Alguma coisa em inglês Tá, talvez faltou algumas traduções, ó Codex deve ser a história As missões Vamos ver o que que tem aqui Ah, vai liberando missões no mapa, ó Missão 1 2 A 3 não tem Eu não tô vendo 4 e a 5 Esse game tem pra celular também? Não Só pra... Pra console e computador mesmo Inventário? Ah, eu posso trocar meus skins Aham, aham Tutorial Não quero Já quero ir pro modo história Ah, aqui são as histórias Pelo que eu vi era mais ou menos isso mesmo São... É o tutorial Mais algumas histórias Vamos fazer o tutorial Só pra nós ver como é que é Vamos ver o tutorialzão Bem-vindo ao tutorial de combate do War Dogs Aqui você irá aprender o básico Para sobreviver às batalhas Que te esperam nas ruas dessa cidade Mas primeiro vamos entender Como funciona a interface À esquerda você encontra a barra de vida Correspondente ao jogador Com o número de vidas que ainda possui Enquanto a barra de vida se esgotar Você perde uma vida Ao esgotar todas as vidas É fim de jogo Ok Note que é uma segunda barra abaixo Da barra de vida Essa é a barra de defesa Ela é gasta Toda vez que o jogador bloqueia um golpe O adversário se regenera Quando não está na posição de bloqueio Famosa a estamina, né? Jeff À direita temos a barra do último inimigo A ser atacado Quando essa barra se esgotar O inimigo é derrotado Abaixo da barra de vida Do jogador encontram Indicadores para técnicas Habilidades que o jogador pode usar Seguindo um tempo de cooldown Estranham algumas coisas em português Outras em inglês Ok, mas são gírias, né? Na parte inferior da tela Temos a barra de fúria Falaremos mais sobre ela depois Ok No L a gente se movimenta Ok Mas o personagem Move o personagem para locais Indicados Ok Ah, para cima, para baixo Ah, esse aqui tem uma profundidadezinha mais legal Quando eu jogava nas antigas Os primeiros jogos nesse estilo Ele era mais... Mais travado, né? Esse aqui tem uma mobilidade bem legal Para auxiliar a navegação Setas indicam a direção para prosseguir Onde prosseguir Quando o inimigo se encontra fora da tela A borda fica vermelha Oh, indica que o lado está Só derrotar todos os inimigos na área atual Para prosseguir É, cara É perfeito como era no... Nas antigas Vambora Vamos sentar a mão aqui Excelente Agora vamos... Vamos pular Posso pressionar X Executar um pulo Você ainda poderá se movimentar no ar Para mudar a direção Uh... Ah, tá Ah, tá Só ir mais para frente Mais para trás Como é difícil? Como ele pula alto? Às vezes Como é que eu pulei tão alto? Agora vamos falar sobre golpes Quadrado para desferir um soco Triângulo para um chute Você pode alternar entre eles Para diferentes sequências de combos Tá isso? Acertar inimigos em rápida sucessão Incrementa o computador de acertos de combo Resultando em vários benefícios Como aumento de pontuação por golpe Vamos descer a mão no cara Toma, toma, toma Olha só Ah, tem o... Hurricane E os bricks Você talvez tenha notado que A causar dano na barra Na parte inferior da tela Se enche gradativamente Essa é a barra de rage Rage é fúria É acumulada ao causar dano Ok, à medida que a barra enche Provas de habilidades são habilitadas Novas habilidades Ok O primeiro brick É chamado de burst Gasta um terço da barra e interrompe a maioria dos golpes inimigos Além disso, estende o tempo requerido para continuar um combo Permitindo prologar a sequência de golpes com maior facilidade Ok, esse aqui no brick é chamado de salt Gasta dois terços Beleza E o último é o brick é chamado de smash Gasta toda a sua fúria Encontrando... Concentrando-se em um único golpe Saquei Vambora L1 Bolinha Blau Dá pra pegar coisa no chão com o quadrado Beleza Descê-la a mão R2 Vamos pegar o bagulho aqui E... Toma Aqui de bloqueio Pegue o bastão e derrote o inimigo Toma 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 Vambora Vambora que eu quero porradaria Vambora que eu quero porradaria Já vamos pra missão 1 Já fizemos o tutorial Tá com o modo história Tem mais missões ali depois Mas já vamos de primeira Homecoming Sujas, rebeldes, imprevisíveis Sob a sombra de um paraíso tecnológico Ficam as ruas caóticas dos subúrbios Um lugar para aqueles chamados dispensáveis e indesejáveis Onde não há leis exceto pelas feitas Por aqueles que tomam o poder em suas próprias mãos Tirando-o daqueles que não podem fazer o mesmo O jeito dessa loucura não é mais do que uma ilusão Para a maioria Pois então poucos daqueles conseguem subir ao centro da cidade Vambora Ah, é mangá As quadrinhas chegando Tazana Subúrbio Zona Leste Chegamos no bar Esse lugar nunca muda Continua limpo demais para um boteco Opa, ouvi alguma coisa Desculpa Por manter o lugar minimamente apresentável Desculpa Por manter o lugar minimamente apresentável Sabia que não ia demorar Para você aparecer aqui, Red É uma gatinha Ah, é mesmo? E como eu sabia, Cindy É porque sabe o quanto eu gosto do ambiente daqui Nossa, já vai ganhar um Jack Daniel Por que você sempre vem até mim primeiro Quando faz besteira? Eu posso ter mais do que uma razão Para aparecer no bar, não? Claro que pode Qual é a de hoje? Uns goles Fiz besteira Ah não, doguinha Desde que a gente era criança Você sempre fez a mesma cara Toda vez Me pedir para não contar para o meu pai Ou para o seu irmão Que tinha se machucado Na briga na rua E eu sempre queria daqueles machucados Sempre com medo De que assim que eu acabasse Você iria lá fora E arranjaria mais Isso faz tempo, Cindy A gente não é mais criança E você? Ainda com medo de aparecer machucada? Todos os dias Desde que você e o Kikai Começaram Orphems Cindy, eu... E agora os esportes Durante uma coletiva de imprensa Para promover A luta pelo cinturão Dos pesos médios O lutador Red Favorito ao título Atacou o atual campeão Davi Sanchez Ao se aproximar para fora Para uma foto O desafiante avançou Sobre o campeão E não reagiu Que não reagiu Desferindo múltiplos golpes Apesar dos esportes Todos os seguranças E a agressão Continuou com severa brutalidade Por vários minutos Para desespero dos... Ih... Te pegaram, hein Red Já é a terceira vez Que passam essa reportagem hoje Caralho O cara foi fazer a foto Da luta E fencou a mão na cara Nunca me falou Para ficar fora da vista Por um tempo Evitar a imprensa E rezar para eu Não perder o meu Passe na paracentral Red Olha, nós que... Nós que convencemos você A deixar Orphems Irá para cima O que você quer Que tenha acontecido Você precisa contar Com a gente Para ajudar Quer dizer Que cai Principalmente pode... Ih... Espelunca É agora Território do clube De massacre Que droga Sai daqui Já acabou Acabou também Essa aqui já acabou Também Já vai lançar Um whisky E... Opa Isso aqui vai servir Você se importa Não, né Brother Não me chama De brother Irmão Vou pegar a arma Aí Vamos tocar o terror Até amanhecer Irmalamsa Foi mal, Cindy A gente continua a conversa Mais tarde Eu e os brothers Vamos bater um papo lá fora Porrada Ih... Que dobro Nossa, já foi aquela mão Na cara dos loucos Se for para fazer bagunça Em um bar Pelo menos Paguem pela bebida Imbecis Socorro Estou por todo lado Ah, fique longe de mim Botei isso para correr Sem piedade Agora quem manda aqui É o clube E parece que não Vieram sozinhos Eu posso não fazer Mais parte da Orphans Mas não vou ficar parado Olhando para Arrebatem Arrebentarem O bairro inteiro Ó Pete ficou louco Se você querem briga Eu tenho bastante Para todo mundo aqui Toma, toma, toma Toma, toma Ih, Ih, Ih Calma, calma Easy Dá para entrar no bar? Não Ih, Ih Calma, calma Tem que pegar a manhã dos gomos Pera aí Vambora O que é isso? Nossa senhora Toma, vassourada Como é que me defendo mesmo? R2? R2, defendeu? Vambora Ah, seu culto Toma Toma Ih, minha vida está acabando já, hein Tem que começar a pegar a manhã dessas defesas aqui Tá fácil, tá fácil, tá fácil Pegando a manhã, tô pegando a manhã, tô pegando a manhã Ó, tô cansado já Não importa quantos caras eu derrube Tá sempre aparecendo mais Isso não é uma invasão qualquer E cadê os pessoal do Orphans? Vi algum lutando aqui e ali Mas são poucos O que estão fazendo que cai? Rápido Tranca a porta Não deixe para entrarem aqui Salve, Shiraz Day Não dá tempo para pensar nisso agora Tenho que acabar com esses caras Antes que fique fora do controle de uma vez Vambora Toma Toma Como é que faz aqui? Tem que quebrar alguma coisa? Ah não Toma 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 Caraca Não aguenta Não aguenta Não é Moisés Opa Errou Morri Não Será que esse tipo de cara não para mais de vir? Calma 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 Acho que o jogo medir certinho Enquanto tem que ir Pui Ah Estou destruindo os caras em red Mas vai dar para nós Que cai Ah Esse é o que cai Por que demoraram tanto para aparecer? Charanã Bebê Muito ninja dog Tu viu? Essa invasão nos pegou de surpresa Mas você Queria ver esse resgate O que era Exatamente a destruição que precisava finalizar os bloqueios E agora ninguém entra Ou sai Passando pela gente Saquei Sempre com plano para o controle da situação Alguém tem a cabeça na sua família, não? Aliás Falando em plano Isso aqui não acabou Esses caras estão vindo com tudo Pelo que eu descobri O próprio líder do clube do massacre Veio comandar Essa operação para eles Ah, deve ser o boss Detesto aquele cara Ele tem gente De jeito do que nós Mais recurso do que nós E não vão parar de vir Até que Terem tomado o lugar todo Isso aqui acabará virando um cerco Mas se o líder deles cair antes A invasão também cai É isso aí Vambora O clube tomou alguns armazéns desse lado leste Para ser alguma base provisória De invasão deles Vão cuidar de limpar o que sobrou desses caras Mas precisa de todo o pessoal Aqui para conter o caos nas ruas Se concentra em proteger os moradores E botar os vagabundos para correr Eu vou atrás do chefe Deixa com a gente Não sei se cuida da gurizada Que O resto é com o pai Nossa, já chegou Tomou, tomou, tomou Deixa eu pegar esse bastão aqui Nossa senhora Centei o sarrafo em todo mundo ali, tá? Ui Iiii Pica-pau Tô com de vida Tchau, Viala, meu lindo Olha só quem apareceu Um rosto que não esperava ver de novo aqui Embaixo do buraco maldito Jogo novo, cara Esse jogo é brasileiro de uma empresa chamada Mito Games, cara Lá do Espírito Santo E eu ganhei três jogos deles E eu ganhei três jogos deles Na verdade ganhei esse A chave desse Que ele é cross-plataforma E aí tem um outro que é tipo Castlevania Só que de elementos E tal Bem legal também E tem um outro de tiro de primeira pessoa que eles estão desenvolvendo É uma empresa com oito anos de mercado já E agora o foco deles começou a ser games Antes eram mais jogos educativos Pro Sebrae, Senai e tal Umas paradas bem da hora Esse jogo aqui, cara Na Steam tem umas promoção legal Mas na PSN Pelo que eu vi Tava 20 pila Aí, pô Mas os caras foram bem atenciosos, cara Mandaram um e-mail Com descrição do jogo Com 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 bundle já Pro YouTube e tal Os caras foram bem Bem legal, assim Uma empresa bem Bem massa, cara Bem Gostei de De conhecer a galera Tá aí um rosto que eu preferia Passar o resto da vida sem ver de novo Continua feio de doer Bullshit E aí Vai me dizer o que está fazendo Fora do território do clube Não preciso responder nada Para Um anão que nem você Sem o famoso Red montando guarda Essa área ficou Tão fraca Que qualquer Pé rapado Daria conta De Pegar a força Eu vou tomar Esse território Pra mim Opa Faz o L Mentira 13 meses Mozão Obrigado Pelos 13 meses De Sam Fazendo aqui Nova sede Do clube Massacre Salve Salve Nathan E aí Mano Ele acabou de responder Mesmo assim Pode rir à vontade Mas parece que esse pessoal Já perdeu A única coisa que falta É eu te dar uma boa surra E mandar você para o resto E o resto desses idiotas De volta para o buraco De onde saíram Acha que Porque sou grande Eu sou idiota Aquela brincadeira Nas ruas Foi uma isca Só uma coisa Para vocês Mandarem Os seus melhores Sozinhos para cá E quer resolver O que parecer O demônio vermelho Dos órfãos Em pessoa Meu maldito Dia de sorte Depois que eles Magaram você Nenico Não vai ter Ninguém Mais naquela sua Gangue de pivetes Que consiga me parar Então só tenho Que te esmagar Primeiro Vambora Ai Toma 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 Já tomou Ali Ai Eu estava com Um de vida Tava Vigefe Ai Ele dá soco Quando ele se levanta Ai Toma 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 E a gente ganha recompensas no fim de cada fase, igual as recompensas. Ah, dinheirinho. Mais Fury, mais Piercer e mais Berserker. Vamos ver se a gente já consegue equipar isso. Ah, a gente ganha os... O... O bagulho ali também, o... Como é que é o nome aqui, o negócio? Um diamantezinho, esmeralda, lá. Tomar banho de água fria, que nem eu fiz sexta-feira à noite. É bom também, pô. Tá, daí agora se eu vier aqui na loja, nos implantes, eu tenho quantos agora, desse aqui? Pô, eu não sei quantos eu tenho. Consigo ver? 250 eu tenho? Ah, esses... Não, esse ali... Ah, isso aqui é o quanto eu tenho ali em cima, ó. Pô, eu não vou pegar skin ainda, eu vou pegar os... Dá pra comprar? Posso comprar? Posso! Aqui. Mais vigor. Quanto é que custa os mais pica aqui embaixo? Mais tech, mais ritmo, mais vigor, mais guts. Posso mudar o valor? Vou pegar mais... Vou pegar o primeiro adquirido. Acho que eu vou pegar todos em sequência aqui, porque daí, né, provavelmente vai ser... Vou pegar esse aqui. Opa. Acho que dá pra controlar pelo... Não precisa ser pelo... Aqui. Aqui. Vou pegar todos os verdes já de cara. Beleza. O que que é esse aqui embaixo? O que eu também tenho? Mas esse aqui... Esse tá mais... O que que é esse aqui? Ataques aéreos causam 50% mais de dano e 110% de estabilidade extra. Mais dois pontos de armadura. Mais cinco de dano. Será que eu já consigo lançar esse cara aqui também? Não, ajuda pra lançar também. E aqui na loja... Eu até quero aquela roupinha lá que era com diamante. Tem só uma aqui. Ah, tem algumas com diamante. 160. Pô, eu quero... Uh, essa daqui vai ser muito louca se eu pegar ela, tá? Pô, essa aqui tá muito da hora. Blues alienígena. Terno de espião. Caraca, tá da hora, hein? Salve, Rick! Que game é esse? Esse game aqui se chama... É... War Dogs. Ele é de uma empresa brasileira que a gente conseguiu fechar parceria. Um estúdio de jogos aqui do Brasil, Espírito Santo. Lá se chama Mito Games. E eu ganhei a chave desse jogo. Ganhei mais algumas documentações de, tipo, banner pro canal, pra fazer o bundle do vídeo. Pra criar conteúdo pra criar conteúdo pra eles. Ganhei as early access em mais um jogo deles. E também fui convidado pra fazer de um jogo que tá em demo ainda. Já tá na Steam chamado The Elements. Essa empresa, ela já tá há oito anos no mercado. É... No começo o foco delas era jogos educativos, pra portal eletrônico e coisa. E há pouco tempo atrás eles começaram com jogos eletrônicos em si, né? E esse aqui é um dos primeiros também. Juro por Deus que não. Não tô, não, não tô, não, não tô, não, não tô, não. Eu não sou muito de seguir... Seguir protocolo, mano. Back in the business. De volta aos negócios. Depois de deter a invasão e expulsar o clube da área, Red se encontra com Cindy Eikikai. De volta em... Wahala. Wahala. Sei lá. Apesar da ameaça imediata ter sido neutralizada, a causa de sua ocorrência continuou um mistério. Seguindo uma pista sobre suprimentos roubados, Red precisa investigar para onde os carregamentos estão sendo levados. E se isso tem algo ou não a ver com o que está acontecendo com as gangues. Beijo, Jebs. Até mais, meu querido. Mas qual o gênero dele? Ah, mano, eu esqueci qual é o nome do gênero. Pera aí. Tá aqui, ó. Classic Beat'n's Up. É aquele jogo tipo de fliperama. De progressão, sabe? Tu vai andando, vai... Vai matando os bonecos e vai evoluindo o diário até chegar no chefão. É bem estilo retrosão mesmo, assim, de fliperama, sabe? Sim, a gente está de volta. Tipo Street Fighter, né? Mais ou menos nesse sentido. Tinha aqueles tartaruga ninjas, lembra? Nas antigas, que também é a progressão do mapa? Senta aí no balcão. Já separei o gás procurativo e deixei uma bolsa térmica ali dentro do balde de gelo para você usar. Me espera aí. Ah, eu vou lá dentro buscar um pano em água, ok? Valeu, Tienji. Será que ela tinha mais conversa com ele? É, provavelmente. Estou logo para comprar um game retrô? Ah, olha aí, ó. Essa é uma oportunidade. Esse jogo aqui é multiplataforma e é bem levinho, pelo visto. É... Sangre de Plata. São uma gangue mais antiga do subúrbio. É tão antiga que alguns dizem que o líder deles é imortal. A especialidade deles sempre foi o furto e contrabando. Mas soube que aceitam qualquer serviço pelo valor certo. Se esses caras estão mesmo envolvidos, vão ter que saber alguma coisa sobre aquelas cargas roubadas. Hora de fazer a vista de esse tal chefe mortal deles. É uma visita. Vambora. Toma, 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 toma. Não. Ó, o cara passou um monte ali. Mais 50% de dano. Toma ali, Benito. Vocês não são palhos para mim. Opa. Vamos. Eu vou metê-lo em um combo aqui, ó. Nossa senhora. Dando pra caraca, meus malucos. Vambora. Eu não jogo porque não dá tempo. Sempre que eu tô lá na sala, o Gabriel tá junto comigo pra brincada. Ele não quer jogar. Mais resistência desses caras. Não pode ser tão fácil invadir a base deles. Melhor ficar atento. Ai. 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 Mas óbvio que eu ia tomar ali, né? Meu Deus, não tem pra onde fugir. Ai. Ai. Caralho. Cali. Toma. Ai. 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 Vou deixar no lurk Beleza, mozão Pô, achei bonito pra caramba o mapa, cara Os cenários estão muito bem feitos A animação também, pô, legal pra caramba Ai, ai, ai Toma Nossa, esse combo ali é É hit kill mesmo Porra, dá 9, 9, 9, 9 em todos eles Ó o chefe Capitão Argento Ora, ora, o que temos aqui, rapazes? Parece que o clandestino acaba de subir a bordo Devo dizer que estou curioso, rapaz Curioso para saber que razão ficaria em pé Rapado Se achar, ah, um pé rapado Achar no direito de invadir o covil de um homem Destruir sua propriedade E esmurrar sua tripulação O que seria? Vim aqui para propor um negócio Entre eu e o bom capitão Ah, é mesmo Eu posso saber direito que negócio Vossa senhoria quer discutir com tanto fervor Informação Sobre para onde vocês estão mandando as cargas roubadas Ai, claro que que é E será que tens la plata Para cobrir essa transação? O que você acha, capitão? Acho que é péssimo negociante O que precisa entender, rapaz É que a nossa gente não troca apenas Dois tipos de moeda Dinheiro ou sangue E vamos cobrar o que o senhor nos deve Já Nesse caso, espero que não se importe, capitão Mas esse tipo de negociação é a minha especialidade Come on O que é isso, cara? Ai, ai O capitão está nervoso, tá? Giovanni Como é que eu tanco esse cara, velho? Toma Ai Ah, eu tenho que desviar de cima para baixo? Ah, não Ele foi lá para trás Agora ficou bom Ah, não pegou Essa não pegou Essa não pegou Essa não pegou O rage está errado aqui Eu não sei como me defender Eles, cara Toma Toma, 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 toma Hum Tem que puxar ele Eu posso me defender Essa porradora com Com os punhos Eu consigo me defender Do machadão dele Não, não é possível Eu vou me defender Não, não tem como Cara, pior que defende, meu Toma Pior que defende, meu Eu não estava esperando por essa Por essa eu não esperava Consegui defender A porrada da âncora nos braços Pitbull é bravo mesmo, hein Ai, ai Vem, sargento Toma Chega Eu me reno Eu me reno Vai começar a falar, então? Vou sim Eu te disse, não foi? Nossa gente troca Apenas dois tipos de moeda Dinheiro ou sangue Não importa quem seja E eu vou ser sincero, rapaz Não vou aguentar muito mais Desse seu pagamento Você tem um bom par de punhos Nesses braços, garoto Que isso? É o que você veio procurar Alguém é um celular Sem nome, sem endereço E sem perguntas Pagamento somente em moeda e insensão Esses foram todos os negócios Mas um velho cão do mar Sabe melhor Sabe carregar uma ou duas cartas dentro da manga Esse rastreador aponta para a transmissão enviando uma última mercadoria Uma pequena alternativa de segurança Caso alguém Cretino Tente me apunhalar pelas costas Ou Caso eu decida Apunhalar Dito cujo De qualquer forma Siga o sinal na tela, rapaz Siga e vai achar o seu alvo Parece que não tem outro jeito Então Se isso for um truque, velho Eu volto para acertar as contas Fica ligado Bargainha perigosa é essa, garoto Comprar uma briga sem saber contra quem Pode custar mais caro do que um bom par de punhos Second mission complete Death with the devil O que ganhamos Um pouquinho de dinheiro E agora Mais dinheirinhos Aqui mais dá para evoluir pelo jeito Eu não vou poder deixar Não vou poder bobear com essa evolução desses caras aqui Porque senão eu vou ficar Começar a apanhar muito, cara Ué, ah tá, os verdinhos já foram Tem mil e pouco 1127 Dois pontos de armadura Tempo do combo a cada ponto Dois por cento de dano Combo máximo 50 por cento de técnica Quando Acho que eu vou meter esse cara aqui E aqui também é com esses caras Opa, salve bem Olha o nosso chefe Jogando Brazuca para relaxar Pois então, Wender Joguinho Brazuca que a gente ganhou, cara Da empresa desenvolvedora Para a criação de conteúdo Agora eu vou Vou tentar começar a estilizar um pouco o boneco Aqui, ganhei umas Pô, eu acho que eu vou de De terno de espião, cara Comecei a botar já a camisetinha aqui Já vou equipar Já vamos começar a ficar bonitão Os implantes eu já estou fazendo Tenho 40 ainda Mas a calça deve ser bem mais cara A calça de espião, né Calça de espião Oh, é por dinheiros Pensei que ia ser por Por diamantezinho também Tem uns bagulhos muito loucos aqui Mexilinha da Red Nose Lembra, Wender, da nossa Quando nós era gurizão Que era moda Red Nose Es caderno na escola E coisarada Pô, era da hora, né Clássico Red Nose, né, mano Após derrotar o chefe da Sangre de Plata E adquirir o rastreador Red Está agora a caminho De encontrar os carregamentos roubados Não vou ler muito Porque eu não quero ficar lendo Eu li bastante já Ó Ó Ó Como vou pro modo de mapa Será que está vindo do outro lado da cidade? Tem muito território inimigo Para atravessar até chegar lá Ah Eu detesto lidar com aqueles malucos Do Mil Olhos Que seja Se não tem outro jeito É meter a cara Pelo menos a maioria deles Só É só um Bando de fanáticos reclusos Contanto que eu não Topo com algum membro Da alta posição Não vai ser difícil Então vambora Ainda mais com esse terno maneirão aí Toma Easy Te ergue rapaz Toma Toma Nossa senhora Todo posturadão Vambora O que está acontecendo aqui? Aqueles caras lá fora eram Dos Mil Olhos Eles nunca saem do subsolo É perda de tempo Pensar nisso agora Melhor me Apressar e pegar um trem Dá para pegar Esse aqui Bater nos caras Opa Toma Toma 60 cada um Já para ficar ligado Ih Não se queimam agora Opa Vai 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 Meu Deus Meu Deus Meu Deus A minha vida Meu Deus Caraca Levanta 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 Que isso Ele se matou Caraca Isso aqui é medo Vambora Isso é estranho O culto do Mil Olhos É uma seita religiosa Que venera algum tipo de divindade Normalmente Ele se esconde em lugares Como túneis abandonados Mas hoje Tinha um bando deles Rondando a estação Será que Opa Achei o infiel Ih Está no vagão de trás Queimei a carne Libere a dor Esses imbecis vão acabar Botando fogo no trem Preciso acabar logo com isso Vambora Carapiche Toma 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 Ai 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 Hoy Recuperar minha vida um pouco eu vou pegar o extintor? ai 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 não 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 era para usar o jogo de corpo? e agora Iggy? ai 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 iiii Giovanna pô, tomara que eu saia com a vida toda aqui fora droga que foi aquilo preciso ver logo de perto do fogo vambora vambora Peach oh iiii Big Boss as chamas o calor a dama se banha em luz o seu servo remedia sua dor testemunhe mãe tem muitos olhos testemunhe o que é isso? é um rato? sim sim é você ele me falou ai sim falou falou que viria que teria que passar gente mas não pode não pode se esconder não pode passar nós te vemos ela te vê ela sempre sempre te vê espera ai o que foi que você disse antes? quem é esse ele? eu não sabia que eu ia passar por aqui sim contou com o demônio vermelho na superfície contou no prêmio também a cabeça pela recompensa a recompensa pela cabeça sim sim ai alguém pôs minha cabeça a prêmio? droga isso significa dificuldades essas coisas se eles não estão me perseguindo já sabem onde estou tem que sair desse buraco rápido por isso eu vou ter que começar tirando esse maluco do meu caminho parece pensamento pereça a carne sua dor alivia a dela o infiel será feito sol sobre a terra mas que dia que lindo dia será mal sabe ele que somos imortais bebê como é que eu faço para pegar ele será agora? ah calma que eu estava com um de vida só tomou já tomou já tomou para ficar esperto esse aqui eu também tenho que me defender no não é possível mas nem não é possível se eu tiver que me defender do do cara no essas bolas de fogo no ataca cara como é que eu me defendo esse maluco ah mano caraca esse aqui é difícil tá só tem mais uma vida toma ah não devia ter rodado agora né então eu queria ficar atrás dele porque isso deu certo ai não posso pegar fogo essa hora eu tinha que estar atrás dele essa hora eu tinha que estar atrás dele tu podia levar dano né amigo e solta ai 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 o hit Meu Deus Eu não consigo sair do combo dele Vamos Pegamos ele, Peach Pô, esse boss foi dificilzinho, tá? Porra Porra Deixa eu ver a calça bermuda que eu ganhei aqui Eu já quero colocar ela já Caraca Nessa aqui Eu tenho duas Sapatinho Só tenho um Caraca Tô muito gringo, tá? Mas eu vou ter que ir uns implante Aqui, mano, porque, porra, já foi foda De matar o cara assim Se eu for só nas esquinhas Eu tô ferrado Esse mid é dano, né? Dano por ponto É isso aqui que eu preciso Dano Tem mais 600 O que é esse? Rit Tempo do combo Boa Mais fúria também Fúria é ganho de barra especial por ponto Também precisa O resto nós vamos adquirindo com, né? Vamos ver se Com 100 coisinhas Chapeleira Não tem chapeleira maneira Os acessórios Os acessórios Oh, 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 oh Ah, é só 100, cara Pô, essa mochilinha da Red Nose aqui Eu ia Macetar os caras, tá? Não ia ter pra ninguém Ó, ninjera O encontro com o culto do mil olhos Confirmou que há alguém por trás Da série de invasões E de gangues sendo esmagadas Ou subjugadas E quem quer que seja Já sabe que alguém está Seguindo seus rastros Vambora Vambora Explodir o trem E me fazer atravessar O resto do túnel a pé Por isso que eu Detesto lidar com esses caras E agora Tem esse tal de Encapuzado Pra me preocupar também Opa O radarzinho se mexeu, hein? Se esse sinal está mesmo Me indicando para onde Eu levar a mercadoria roubada Também deve saber Onde vou encontrar Esse tal encapuzado E pelo jeito Ele sabe onde estou indo Melhor tomar cuidado Viu a sombra? Droga Oxi Os caras estão ficando Fortinhos, tá? Toma Vassourada Isso Tá se achando Toma 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 O que é isso? O que é isso? Ah, ganhei um socão de graça, hein? É agora Eu vou dizer Se alguém ficar em pé agora É loucura, tá? Um porradão desse Muito rápido Esses caras no caminho Tentando me atrasar Isso é uma armadilha? Não dá tempo de procurar isso agora Tenho que me preocupar com o rastreador Vambora Por que não veio uma espada Para mim? Os caras têm espada Por que eu tenho que ter Uma vassoura? Toma Mas o cenário Tá muito bonito, cara Só não quero tomar dano, né? Ah, eu tenho que pular Quando ele dá o ataque carregado dele Nossa, eu tô com um de vida, cara Eu tenho três vidas só Tá chegando o boss Tô fudido Ai, caralho Salve, Miron E aí, meu mano? Seja muito bem-vindo Toma Preciso de umas vidinhas, cara Pode chegar no boss Eu tô fudido, cara Ai, não consigo Esse é brasileiro, mano É de uma empresa brasileira E é multiplataforma Tem para PC, Xbox, Nintendo Ah, agora que eu tinha uma espada Eu não peguei, velho É sacanagem Era mais alto do que eu pensei Fiquei sabendo que ganhei um sorteio E não estava presente Sad story Putz, cara Tu não foi o único, mano Infelizmente, teve mais gente Que ganhou Mas não estava Na aba, né Da live ali Para dar um salve Acho que o primeiro Cara estava No segundo sorteio Teve umas Duas pessoas, cara Que teve que Sortear de novo Eu tinha falado com a Moon Que ia dormir um minuto antes Meu Mentira, cara Que sabe o caminho perigoso Da trilha Ah, ele vai ser meu amigo O maior do que você imagina E vai enfrentar E quando o fizer Não haverá volta Me pergunto O quão determinado Você estar Deve estar Para prosseguir Tão confiante Em direção A própria ruína Mestre Splinter Tu viu? Caraca Até o gráfico Do jogo É muito bom, cara E é legal Que eles Remasterizaram Digamos assim Um jogo retrô, né Um jogo Que é Formato da época Que nós jogávamos No fliperama Com os brother Os tartaruga ninja Da vira Com os gráficos Bonito atual Bem cartoon, cara A única Vontade Que sigo É a minha própria Jovem Oni Ainda que nem Sempre Tenho feito Por essa razão Eu não consigo sentir Sua angústia Ou medo De perder o caminho Por não saber Como trilhar É, bebê Para prosseguir De cabeça erguida Ao futuro Precisa primeiro Se encontrar Com o passado Do contrário Não terá chance De contra Chance contra Aquele que deseja Abandonar ambos Olha só É, YouTube Eu miram Exclamação YouTube Mas tá fixado Também ali em cima No chat Se não é Regibert Gangue dos cachorrinhos Seja muito Rebem-vindo Regibert 13 meses In a row Bebê Vou ver a série Do Harry Potter Depois O Hogwarts Legs Boa Eu tenho que continuar Ela Tá no oitavo Episódio já Mas eu vou continuar Só que tipo Volta e meia Eu tô encaixando Um joguinho diferente Sabe Hoje eu encaixei Essa Criação do conteúdo Desse game aqui Mas é pra ser Um jogo Bem curtinho Cara Talvez em Duas Duas lives Ali Ou duas Horinhas de jogo A gente consegue zerar ele Líder de Arara Declaro que por meio Desta lâmina Testarei pessoalmente Mentira Que eu vou ter que lutar Com ele Mano Ai Bebê Uh Ah Merda O cara tem Espada Tem Nossa Mano Como é que eu escapo Cara A única coisa Que eu achei Difícil Nesse jogo É entender Como fazer Os escape Desses boss Sabe Eu não faço ideia Como escapo Do ataque Desses bichos Cara É muito Difícil Caralho Mano Toma Ai Melhor defesa Meu ataque Porra Vamos Pega Nós A katana É a alma Do samurai A lâmina Quebrada Sela A minha Derrota Por favor Se me permite Um último aviso Cuidado Com o medo De agir Não faça Incapaz Perante o poder De um oponente Que não tem Mais nada A perder Uh Clássico Que não tem Nada a perder Você não tem Mais coragem Que os outros Né Meu Red Bull Ah não Esse aqui é Red Nose Né Ranking S Bebê Ah Será que Dependendo do ranking A premiação É melhor 50 mil dots Vamos continuar os nossos implantes É Vou pegar um Com quase tudo Aqui agora Pois tem mais Coisas aqui Ainda Putz Isso aqui São Esqueci de Filso Ah Deixa eu ver Aqui na lojinha A mochilinha Não era 160 Ou era 180 Ai 120 Ai 120 Cara com essa mochilinha da Red Nose Ninguém segura nós Pô Ah maluco Ninguém me segura A brisada Após enfrentar o líder da Amazuki E quando a Red consegue recuperar o rastreador No entanto O embate o deixa com mais perguntas que respostas Sobre a natureza de seu oponente Quando o significado das suas palavras Vambora Vambora Agora com essa mochilinha da Harry Potter Do Red Nose Droga Red Não dá pra perder tempo Pensando no que aquele maldito falou Já fiquei muito tempo parado Preciso achar logo essa droga O sinal já forte assim Quer dizer que o lugar onde levaram a mercadoria Está aqui perto Aquele samurai fajuto Está tentando me dizer Que eu devo uma Que esteja então Vou achar logo essa mercadoria O cara do capuz E pôr um fim nessa história de uma vez Vambora Vem 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 Toma Toma O que é isso? Doido Caraca Essa mina é fortinha Tá Isso Já tomei no Por isso vocês não esperavam Ah, era pra ter usado bolinha Morri Morri Não morri de dó Agora Morri Não está completa a barrinha Não 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 era pra ter perdido vida Caraca Os bonecos estão ficando muito mais fortes Agora Me perdi vida de bobeira Ai, o drone O drone me ataca também Meu Deus Tem que bater nela Toma Toma Caraca Pim da linha Pim da linha Ah, que legal o cenário Esse é o lugar Esse é o lugar O que significa mais forte quando eu subo Vou ter que checar o andar Mas essa tecnologia Mas essa tecnologia que eles usam Algumas parecem como coisas que eu já vi lá em cima Então Parte do controle Eram essas armas Droga Se eles continuarem assim Os subúrbios Vão virar uma zona de guerra Calma Calma, brother Calma, brother Vou pegar essa arma aí, meu Gira Aspas Aspas Caraca Caraca Essa mina é muito forte, velho Tive que apelar, tá? Por que eu tenho dois lados pra ir? Xiii Ai, não deu tempo de apertar Fodeu Toma, toma Não, não Puta Meadão de vida Hum Eu vou chegar no boss com uma vida só E é foda Aí eu vou Morre, cachorro Morreu em pé Ai, caraca Chegar no boss com uma vida só Ai, meu Deus Ainda tem uma das louca aqui A louca do drone Toma, toma, toma Toma, toma Ai, não deu tempo de pular Mentira Toma Pra cá Pelo menos eu tô quase com o socão disponível Se precisar Não tem nada aqui Era uma armadilha Aquele velho me paga O sinal está vindo no comunicador, não? Ó Veja quem está aqui Finalmente conhecê-lo, Red Vou dizer que você é bem famoso Me poupa dessa Conhecer é uma escolha estranha de palavras Quando nem mesmo tem coragem de aparecer pessoalmente Não acha? Talvez Mas é apenas Justo Que eu não desfaço dos seus planos O que foi? Não vai mandar aquele discurso clichê Não se superestime, Red E você não tem chance alguma Apenas uma pera de tempo Adeus, Red Vai explodir o prédio? Eita, Giovana Bora, guris Ai Escape do prédio Pô, só que pra escapar do prédio Tem que matar todo mundo Aí fudeu Ah Porra Vou ter que usar vida, cara Eu queria usar meu socão Mas Eu estou com pouquíssima vida, cara Meu Deus Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom Vai Vai Usei, 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 usei Usei Quase a pit Eu tinha tempo aí Então acho que eu consegui fugir, né Boa Ih, o cara do gorro Eu tenho que admitir, garoto Antes você tinha minha atenção Mas agora Agora você está começando a me irritar Falou o cara que acabou de derrubar um maldito prédio na minha cabeça E pelo jeito Fez muito mal Concordo A cara deveria ter ocorrido em questão de segundos Parece que a única coisa que a escolha sobre fazer você certo É se matar E me poupar o trabalho de fazer isso pessoalmente Espera aí Você bloqueou as saídas antes deles saírem Por isso tinha tantos deles lá dentro Você mandou eles lá pra morrer Caralho Não seja tolo Eu os envio para deter você e nada mais Se eles vivem ou morrem O problema não é meu É todo o seu interesse desgraçado Você é o líder deles Eles eram sua gente Minha gente? Não A minha gente está morta Minha gente São as vítimas desse maldito cidade Porque qualquer um deveria se impor Quando você selvagem mata uns aos outros Porque quando manchas as mãos Com o sangue deles Você é diferente E você Red? Quem é que você pra julgar? O famoso demônio vermelho Que é capaz de derrubar Uma gangue inteira Da noite pro dia Foda né pai? Acha mesmo que as suas mãos Não já carregam o sangue de alguém Ok Meu nome é Dante Porque você ganhou meu respeito E vamos lutar como iguais Quero que saiba o nome do homem Que vai tirar sua vida Vamos Red Me mostra do que você é capaz de fazer Sua bem pra mim Manda ver Dante Eu tenho uma vida né cara Eu não vou conseguir fazer muita coisa né Dante Dá uma segurada aí brother Tenho o timing certo Pra mim usar o Eu já tava fora do raio dele Ele recuperou toda a vida Ah tem que usar a defesa bem em cima da hora Nossa é muito difícil defender esse jogo Caraca Será que eu vou direto pra batalha com ele? Mentira Ah Mas nem Podendo Meia Nem fudendo Que é do começo da fase Cara Ah não Já vai indo Jeff? Valeu meu querido Boa noite meu mano Bom descanso Vamos Ah, nem estou mais me concentrando Achei muito ruim A punição de morte Eu estava lá no boss Ter que enfrentar toda a fase de novo Ponto negativo Achei um defeito para o game O combate é difícil de defesa Mas, cara, punitivo assim Acaba estragando um pouco Oh, não, mano Não, não, não Porque do jeito que é difícil eu vou chegar no boss de novo com uma vida só, eu não vou conseguir fazer nada. Vamos lá. Opa! Salve, rua Miranda! Seja muito bem-vindo! Ai! Caraca! Dois é covardia, tá? Dois já é covardia! Calma, mano! No time! Sem tempo pra vocês, grisada! Aqui eu já cheguei, já conversei antes... Cara, as fases são bem curtinhas, tipo assim... Mas mesmo assim, cara... Mesmo assim, cara... Eu não queria... Eu não acho legal... Ir lá pro começo do mapa de novo... Eu tô no boss, é no boss, tá ligado? Se morrer no meio da fase... Pô, tá ok, né? Mas, pô... Morrer no boss, tem que fazer tudo de novo... Aí é foda! Vai, cara! Vai, cara! Vai, cara! Eu vou sair do prédio agora... Vou enfrentar o boss... Eu vou chegar no boss de novo com uma vida só... E o boss é difícil pra caralho... Não consigo me defender de ataque nenhum... Não dá pra se defender! Eu vou sair do prédio agora... Porra! Cara, eu tento defender... Mas não deixa! Papapapapá... Papapapá... 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 Então é isso aí, cara... Eu vou treinar um pouco mais... Porque... A batalha em si é muito difícil... Muito, muito, muito difícil... Eu não imaginei que a batalha... Ia ser... Tipo... Eu já sou acostumado com Souls-like e tal... Jogos que são difíceis as batalhas... Só que assim... Mesmo que é um jogo difícil... Tipo Souls-like... Tu tem um esquema um pouco mais razoável de defesa... De aprender o combo dos caras... De negar ataque... De dar pair... Eu senti um pouco de dificuldade... Bem... Um pouco não... Muita dificuldade... E encontrar esse ponto nos chefões... Tipo... Defesa... Dar um bloco nos caras... O bloco pra mim não funciona... Tipo... Sei lá... Eu não consegui encontrar o... O ponto ok... De conseguir bloquear as coisas... É... Bloques que... Tipo assim... Que é pra usar... Mas que... Porra... Muito difícil, cara... Muito difícil acertar o timing do bloco... Mas tirando isso... A batalha assim... Contra os boss... Que eu achei bem complexa... E... Muito difícil de tu... Tu... Estalquear... Talvez o... O chefão... Pegar eles de uma maneira... Pra matar eles... É... De resto assim... O jogo... Porra... Achei sensacional... Cara... A movimentação... A ambientação dele... Os gráficos... Porra... Animal... Animal de verdade... Só mesmo a batalha com os boss... E a... E a punição de perder pra ele... Se começar a fase toda de novo... Eu achei um pouco... Um pouco difícil demais aí... Mas enfim... Todo jogo tem sua dificuldade... Tem que ter... Eu entendo... Mas... Pra mim a gameplay... Eu achei um pouco complexo... Um pouco... Um pouco... Auto... Punitivo demais... Se voltar pro começo da fase... E os boss ali... Que... A... De defender ataques deles... São muito difíceis... Talvez essa seja a pegada do jogo... Essa seja a proposta... Mas eu realmente achei... Muito difícil... Pra conseguir... É... Enfrentar os... Os chefões... E pegar a manha do... Dos ataques deles... Mas tirando isso... Pô... Jogo sensacional... Recomendo... Fortemente... Pra quem gosta desse tipo de game... De progressão... Relembrar um pouco... A... A época da... Nos fliperama... Pô... Sensacional... Eu acho muito massa... Massa mesmo... Eu vou... Upar esse vídeo... Essa jogatina... Dessa primeira... Praticamente... Uma hora e meia... Digamos assim... De game... Pro... 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 Pro YouTube amanhã... E vamos dar... Vamos... Passar o feedback... Pra galera da... Da Mito... Que eu achei o jogo muito bom... Porém... Uma dificuldade bem grande... Mesmo no modo normal... De enfrentar os boss... Os bosses... Vamos ver se tem alguém... Pra jogar com nós... O patrão tá aqui... O que mais... Macaulay Culkin... Tá aqui... Mas tá jogando... O Alan tá jogando... Começou agorinha... Uma partida... Vamos ver se o patrão... Quer jogar uma com nós... Avisa lá...